Canal brega exclusivo Subi no morro, 50 gramas é garantida Proteína, baile, só pra novinha dançar Comi que é carga, neve, whisky, tudo garantido Leva, tapa na bunda, pode logo encostar Passei de lancha, dinheiro e filma Tudo que tu vai gostar Safada E se encostar vai ter que ter uma condição Só sequência de tapão Empurra da botão Só sequência de tapão E se encostar vai ter que ter uma condição Só sequência de tapão Só sequência de tapão Só sequência de tapão E se encostar vai ter que ter uma condição Só sequência de tapão Só sequência de tapão Empurra da botão Só sequência de tapão Subi no morro, 50 gramas é garantida Proteína, baile, só pra novinha dançar Comi que é carga, neve, whisky, tudo garantido Leva, tapa na bunda, pode logo encostar Passei de lancha, dinheiro e filma Tudo que tu vai gostar Safada E se encostar vai ter que ter uma condição Só sequência de tapão Empurra da botão Só sequência de tapão Empurra da botão Só sequência de tapão E se encostar vai ter que ter uma condição Só sequência de tapão Só sequência de tapão E se encostar vai ter que ter uma condição Só sequência de tapão Só sequência de tapão Empurra da botão Só sequência de tapão Só sequência de tapão Se encostar vai ter que ter uma condição Só sequência de tapão Empurra da botão Só sequência de tapão Empurra da botão Empurra da botão Só sequência de tapão Só sequência de tapão Só sequência de tapão DJ Ruanzito no beat, pega a visão, cateou